Comungar-se com as coisas que se convive, isso fazemos diariamente e às vezes nem percebemos. Ellen Hadas, uma educadora americana, disse o seguinte certa vez, tudo o que amamos profundamente converte-se em parte de nós mesmos. Ou seja, se você é uma pessoa que convive com solidários, a solidariedade se tornará intrínseca em seu coração. Se você convive com pessoas sábias, tornará também um sábio? A convivência, enfim, influencia as pessoas. Pense nisso.